Bom dia, boa tarde e boa noite! Boa noite e até amanhã! Aqui é o Zé Lucão e este é mais um vídeo do meu canal! Antes de iniciar o vídeo, vou pedir a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e ativem o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Como todo mundo já está sabendo, o Instagram decidiu acabar de vez com os likes. E para muitos, isso não tem feito a menor diferença, mas para outros tem sido o fim do mundo. E aí, será que com o fim do likes, os influenciadores digitais, blogueiros ou até mesmo biscoiteiros foram prejudicados por isso? O Instagram retirou o número total de likes de nossas postagens, afirmando que é para proteger a nossa saúde mental. Ele afirma que é o melhor para as pessoas porque as pessoas não estão numa competição abusiva atrás de likes. Eles querem que as pessoas foquem melhor, tenham mais engajamento nos conteúdos de seus vídeos e de suas fotos. E não por uma competição de curtidas. As curtidas e as visualizações do Instagram foram removidas do perfil. O público não consegue mais ver quantas curtidas você recebeu ou quantas visualizações você teve no seu vídeo. Apenas o próprio usuário consegue ter acesso a essas informações. O Instagram justificou a mudança e disse Iniciamos esse teste porque queremos que os seguidores se concentrem em mais nas fotos e vídeos que são compartilhados do que na quantidade de curtidas que recebem. Não queremos que as pessoas se sintam que estão dentro de uma competição por likes dentro do Instagram. E nossa expectativa é que as pessoas se concentrem em mais em contar suas histórias do que ficar correndo atrás de curtidas. Foi isso que o Instagram afirmou. Gente, essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Não me critique por isso. Eu só vou falar o que eu acho sobre o fim do like do Instagram. Acredito eu que isso vai ser melhor para quem for influencer digital e blogueiro. Porque as pessoas vão focar mais nos seus conteúdos. E não vai ficar correndo naquela competição por like com os outros. Com o fim do like, as pessoas não vai ficar naquela cobrança desesperada de ficar postando conteúdo atrás de conteúdo. E sem ter foco nenhum em nada. Isso é uma coisa vaga. Só para querer ganhar curtidas, ganhar visualizações. Isso. No meu ponto de vista, eu acho que isso é uma coisa muito irrelevante. A pessoa ter em uma publicação um número de likes altíssimos. A pessoa pode ter um conteúdo horrível e só ter uma quantidade de likes altas. Enquanto tem outra pessoa que tem muito conteúdo nas suas fotos, em suas publicações no seu Instagram. E não seja uma pessoa tão reconhecida. Acredito que com o fim do like, não trará nenhuma mudança para quem sabe levar seu trabalho a sério. E saiba trabalhar com uma rede social. O Orkut era uma rede social muito famosa. E ninguém dava importância para isso. No mínimo, coisa que tinha, que era de uma coisa que classificava o perfil de uma pessoa, era na página inicial, lá. No perfil que tinha o número de fãs, se você era uma pessoa confiável, uma pessoa sexy. As pessoas, elas estão preocupadas mais com números e com menos conteúdo. Essa é a realidade. Perder da noção e senso das coisas. Por isso que o Instagram disse que é para trabalhar a nossa saúde mental. Vamos preservar isso, né galera? Bom, para mim isso não muda nada. Sempre eu tive Instagram, Facebook, a quantidade de likes, a quantidade de visualizações nos meus vídeos nunca, no meu Instagram, nunca representaram nada para mim. O que importa ali é o conteúdo e a foto que eu postei e a história que eu tentei transmitir. Adoro isso. E o que chama a minha atenção no Instagram, no Instagram de alguém quando eu entro, é o conteúdo, é as coisas que tem lá. Não o número de likes, o número de seguidores que ela tem lá, é o conteúdo. O que acontece é que está tendo muito biscoiteiro para pouco Instagram. Para quem não sabe, biscoiteiro é uma gira usada para pessoas que gostam de fazer coisas só para receber elogios. No Instagram, seja no Facebook, em qualquer tipo de rede social. Fazem coisas para chamar atenção. Essas são denominadas pessoas biscoiteiras. Gente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês não se esquecerem de inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações. Ah, e importante, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu estou muito ansioso para saber o que vocês estão achando do vídeo, se você está gostando do conteúdo abordado, se você tiver alguma sugestão de temas, se você quer que eu fale alguma coisa aqui. e deixe seu comentário aqui, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau!